E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Vamos aqui para mais um diagnóstico de um Corolla 2011-12. Chegou aqui para nós com luz de injeção acesa aí no painel e indicando uma falha de combustão de cilindro. Vamos dar uma olhadinha aqui. O motor aqui, ele está falhando, é um 2.016. O scanner, a luz de injeção está acesa no painel. O scanner conectado, ele está dando uma falha de ignição aí, uma falha de combustão no cilindro número 2. Então ele direciona aí para o cilindro número 2 a falha. E aqui o seguinte, aqui eu estava capturando o sinal de injetor para ver se tinha pulso de injetor. Isso não quer dizer que o injetor está bom, só significa que a central está enviando pulso. Então aqui está tudo certo. Na questão de pulso, provavelmente nós vamos tirar os injetores para conferir e ter uma garantia, colocar eles na máquina. Com o osciloscópio, você não consegue ter 100% de certeza aí se a eficiência do injetor. Então só na máquina vai conseguir dizer. Mas olha só o negócio aqui. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu ver se vai vir aqui. Aqui, estou pegando aqui o cilindro número 4. Tempo aqui maior que 1 milissegundo e tal. Uma imagem padrão. Cilindro número 3. Deixa eu só botar aqui. Também ali uma imagem padrão. Depende de como eu tiro aquilo e para lá. Eu vou tirar aqui. Pode ver que a imagem está diferente. Não é uma imagem padrão. No cilindro número 2 que está me indicando a falha. Agora eu vou desmontar essa parte de ignição. Essas velas aqui. É um carro que foi revisado no ano passado. Tem até vídeo no canal desse carro aqui. Foi mexido em freio. Foi feita uma revisão aí pós compra. Então as velas de ignição eu sei que são novas. Se eu não me engano são novas essas velas aqui que a gente botou. Então talvez um problema de bobina. Algum problema de compressão. Alguma vazão de injetor. Então eu vou fazer o desmonte. E começar a fazer a verificação aí. Desses componentes aí. Para determinar o problema dessa falha. Seguinte então. O motor aqui já está funcionando. Apaguei aqui os códigos de defeito. Então eu não tenho mais a luz de injeção acesa. Eu não tenho mais o código de defeito. Aqui o contador de falhas aqui no scanner. Que estava no cilindro 2. Está tudo zerado. O motor não está falhando. E eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. Eu não desmontei nada. Não tirei injetor. Não tirei... Só dei uma olhadinha nas velas. Velas são novas realmente. Eu já tinha colocado elas. Não estavam pretas. Nada. Vela nova. Que nem pegar uma na caixinha. O que eu fiz? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. Então aqui nesse sinal de ignição. Por mais que está dando aí um tempo legal. Mas não é o tempo correto com essas velas novas. E a bobina boa. Aqui. Aqui é o cilindro bom. Pode ver. Está dando ali um milissegundo e meio. Agora. Essa aqui é o que tem problema. Que tinha problema. A bobina que tinha problema. Pode ver. Um milissegundo. Até eu peguei junto o sinal de corrente para analisar. Ver se tinha alteração. Mas a alteração que dava. A falha que estava dando no cilindro 2. Realmente era no cilindro 2. Mas a bobina do cilindro número 1 também estava com o problema da 2. Diferente da 3 e 4. A única diferença era isso daqui. Esse tempo em que a centelha ficava lá no cilindro. Incendiando a mistura. Essa era a diferença. O tempo de carregamento. Todo o resto da parte da bobina. Tudo certo. A única diferença era um problema de queima. Provavelmente uma fuga interna na bobina ocasionando problema. Detalhe. Que o defeito realmente era no cilindro 2. O defeito maior. Se dava no defeito 2. O que o módulo de injeção registrava. Mas a bobina do cilindro número 1. Mesmo não registrando o defeito. Também tinha um problema. Então a gente trocou as duas bobinas. Aqui do primeiro e do segundo cilindro. As velas aí. Eu dei uma olhadinha nas velas aqui dos dois cilindros. Tá legal. Não tirei injetor nada. Porque como é que eu fiz aqui o diagnóstico. Antes de desmontar outras coisas. O que eu fiz? Eu tirei a bobina do cilindro número 1 e número 2. E passei aqui para o 3 e o 4. E essas duas bobinas aqui do 3 e o 4. Coloquei no 1 e 2. O que aconteceu? O defeito que estava aqui no cilindro número 1 e 2. Cilindro 2. Aqui essas duas bobinas. Passaram para essas outras duas aqui. Então eu inverti as bobinas de lugar. Para ver se o defeito também ia junto. E o defeito foi junto com as bobinas. Como a vela era nova. Podia ter um problema de vela também. Não é porque é nova que não possa dar um defeito. O defeito migrou aqui para o cilindro 3 e 4. Não, então vamos trocar as bobinas. Foi trocadas as bobinas. Eu coloquei aqui no 1 e 2. As bobinas novas. E está resolvido o problema. O carro parou de falhar. Ficou beleza. Nós vamos trocar a bateria também que está com vazamento. E está aqui as bobinas. Opa. Está aqui. Está aqui as duas bobinas. São originais. Então está aí. Agora o motor funcionando. Uma coisa que eu fiz também foi pegar as bobinas. Comparar o sinal das bobinas novas com as bobinas originais do carro. Usada. Então eu fiz todo o enquadramento um por um. Fiz a análise. Medi ponto a ponto. E deu para concluir que o sinal gerado pelas bobinas novas é igual das bobinas originais do carro. Então praticamente o sinal é o mesmo. Só mais é para. Primeiro. Para testar. Ver se ficou bom. Tem que fazer essa análise. Ver se ficou bom. Conferir o serviço. Como a gente diz. E também comparar. Para ver como é que é essa questão da bobina nova. Com a bobina paralela. Com a bobina original do carro. Que são bobinas Magneti Marelli. Foram instaladas. E está igualzinho aí. Com o sinal gerado no carro. Aí agora também. Vou deixar ele funcionando. Vamos trocar a bateria. E depois eu vou dar uma volta com ele. Para ele se adaptar a essa nova situação aí. Então como foi praticamente uma coisa relativamente simples. São passos que a gente toma. Mudamos de lugar. Identificamos o problema. Então a gente não precisa ficar desmontando outras coisas. Encarecendo aí também o serviço. E aqui também é o seguinte. A gente trocou só duas bobinas. E a gente tem outras duas que são usadas. Então o certo. Se fosse ver. Teria que trocar as outras duas também. Para ter uma garantia e tal. Porque se duas já deu problema. Pode ser que as outras duas também possam. As bobinas. As outras duas usadas. Pode ser que elas também venham a dar problema. Amanhã. Semana que vem. Mês que vem. Pode ser que dure mais um ano. Isso não tem como saber. Só é feito. O diagnóstico da bobina. E vê se ela está funcionando. Faz análise e tal. Se não tem oxidação. Não tem fuga. Essa questão aí. Mas. Como por ser uma peça eletrônica. Não tem como determinar o tempo de duração dela. No mundo perfeito. Seria interessante trocar todas. Mas aí às vezes. Muitas vezes fica um custo elevado. Então troca o que deu problema. Se conversa com o cliente. A gente vai explicar para ele. Isso que eu estou passando aqui para vocês. Com certeza ele vai entender. E. Que pode vir a dar problema as outras duas. Aí troca as outras bobinas. E. Fica tudo certo. Tá. Mas como está funcionando. A gente sempre opta. A deixar assim. Resolveu. Parou de funcionar. E conversa com o cliente. Explica a situação aí. Que não tem problema. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido útil. Tenha dúvidas. Coloca no comentário aí. Que. Quando dá. Eu respondo vocês. Beleza. Porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.